Rá, 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 rá Olá, aqui, eu sou boa noite O meu nome é Ana Paula, eu tenho três anos Estudo lá no xodó, eu estou aqui para dar uma dica para vocês Crianças, quando vocês não querem tomar banho, podem nenar Bota um dedo na boca Vai nenar A minha mãe disse para eu comer arroz e eu como bala O braço dele Crianças, que vocês gostaram, dá uma joinha no meu vídeo Vejo para vocês Tchau 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 Tchau